Viva São Paulo Dicas, apresentamos Passeio Extra, Parque Laje e Escola de Artes Visuais, situada na zona sul do Rio de Janeiro, no bairro do Jardim Botânico. Assista o vídeo até o final e já deixa aí o seu joinha. Vamos ao vídeo? Um palacete, uma piscina, jardins bucólicos por onde você pode caminhar e vista espetacular para o corcovado. Pronto, este é um brevíssimo resumo do Parque Laje no Rio de Janeiro, um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. No entanto, a verdade é que o Parque Laje tem muito mais para te oferecer. Cavernas, aquários, área verde ao ar livre e até mesmo um restaurante fazem parte deste cantinho especial na zona sul do Rio de Janeiro. Antigamente, o Parque Laje fazia parte do Engenho Del Rey, um antigo engenho de açúcar dessa região do Rio de Janeiro. Suas terras eram tão grandes que iam até as proximidades da Lagoa Rodrigo de Freitas. Na metade do século XIX, o nobre inglês comprou uma parte dessas terras, transformou em chácara e contratou um paisagista, também inglês, para construir um jardim nos moldes europeus. Os anos se passaram e essa chácara teve diversos proprietários, até chegar nas mãos de Henrique Laje, que deu nome ao lugar. Aliás, o nome original do parque é Parque Henrique Laje, mas foi abreviado. Mais fácil, não é? Henrique era casado com uma italiana e, em sua homenagem, se inspirou nos antigos palácios romanos para remodelar toda a arquitetura do local. Por isso, muitos dos mármores, azulejos e diversos itens, que foram utilizados no palacete do parque, foram trazidos diretamente da Itália. Mas, com o passar do tempo, as dívidas chegaram e Henrique Laje teve que se desfazer da propriedade. Somente em 1957, o parque Laje se tornou público e foi tombado como um patrimônio cultural, ambiental e paisagístico da cidade do Rio de Janeiro. Com cerca de 52 hectares, o parque Laje faz parte do Parque Nacional da Tijuca e é um dos refúgios ecológicos mais procurados do Rio de Janeiro. Lá dentro, você verá chafarizes, parquinho infantil, ilhas artificiais, aquários em algumas paredes e até mesmo cavernas e grutas. Ou seja, esse é daqueles passeios para relaxar e aproveitar a natureza. E mesmo nos dias em que ele recebe mais visitantes, isso ainda é possível de ser feito. O parque também possui algumas trilhas do tipo curtinhas ou mais longas. Mas a mais famosa é a trilha do Corcovado, que te levará até o Cristo Redentor após cerca de 3 horas de caminhada moderada. Mas a parte boa desse enorme terreno onde se encontra o parque é que você nem precisa fazer a trilha para ver o Cristo. Afinal, ele está logo atrás, todo imponente, totalmente à sua vista, conforme vocês podem ver no início deste vídeo. Um detalhe é que no dia que nós estivemos no parque Laje, o tempo estava bastante nublado, mas mesmo assim conseguimos pegar um pedacinho do Cristo Redentor. E aí, está gostando do vídeo? Então já clica no botãozinho aí embaixo e inscreva-se já. Para inscrever-se não paga nada e desta forma você nos motiva a fazer mais vídeos como este. Deixe seus comentários com sugestões de passeios e de melhorias aqui para o canal. Também não esqueça de deixar o seu like para fortalecer o canal. Valeu! Você já conhecia o parque Laje? Se conhecia, deixe o seu comentário nos dizendo o que achou do passeio. Queremos saber. E se ainda não conhecia, então nós daqui do canal Viva São Paulo Dicas, temos certeza que você vai adorar esse passeio. Uma dica bem legal é que um dos melhores pontos para você avistar o Cristo Redentor é de lá de dentro do Palacete, onde a arquitetura local se une às montanhas e deixa o cenário ainda mais emblemático. É claro que toda essa composição de cenário costuma criar uma fila enorme de pessoas em busca daquela foto ideal. Mas basta explorar um pouquinho o ambiente e aproveitar outros ângulos. Durante a sua visita ao Parque Laje, também não deixe de ver o prédio da Cavalarissa, que era o local onde os cavalos eram guardados na época em que o parque ainda era uma chácara. Muitas pessoas acabam passando despercebidas pelo terraço, mas ele é uma das melhores dicas do que fazer no Parque Laje. Localizado logo acima do Palacete, o terraço tem vista para o corcovado, além de um visual incrível para a área interna, onde você pode ver a piscina. Para visitá-lo, basta comprar algo no valor de R$ 10 na loja de souvenir, ou seja, cada R$ 10 em compras, te dão direito ao ingresso para o terraço. Outra dica imperdível do que fazer no parque é o Plage Café. Ele é o restaurante que tem dentro do Palacete do Parque Laje. Uma ótima pedida para um café da manhã ou para um almoço. Dentro do Parque Laje também funciona a Escola de Artes Visuais, EAV. Eles oferecem diversos cursos que abrangem as artes visuais contemporâneas e as demais expressões artísticas, como música, dança, teatro, fotografia, entre outras. Viva São Paulo Dicas! Um vídeo novo toda semana. Obrigado pela visita. Volte sempre e não deixe de curtir, comentar, compartilhar e inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho para receber todas as notificações com as novidades daqui do canal. Lembre-se, a sua participação é muito importante para fortalecer o canal e também para nos motivar a trazer mais vídeos como este. Obrigado e até o próximo vídeo! Já que você chegou até aqui, que tal assistir mais um vídeo? Valeu! Tchau! Tchau!